Presidente, senhoras e senhores, saindo desse debate importante que a gente está fazendo hoje, peço a atenção dos senhores para falar de algo que pode soar estranho, mas nós não podemos ter estranheza sobre um assunto tão sério. Presidente, deputado Alessandro Molon, deputada Áurea Carolina, hoje, dia 14, nós temos um ano e cinco meses da morte de Marielle Franco. E todo dia 14, deputados progressistas, deputados conservadores, nós temos que lembrar de um assassinato brutal. É verdade que são muitos homicídios no Brasil. É verdade que o mapa da violência mostrou mais de 62 homicídios. Todos são graves. Mas eu tenho um compromisso de lembrar esse absurdo que foi a morte de Marielle Franco. Era uma parlamentar que podia estar entre nós, que certamente seria muito querida, com um sorriso, com uma simpatia, com uma capacidade enorme de diálogo entre os diferentes. E ela foi brutalmente assassinada por alguma razão política. Nós sabemos, senhoras e senhores, quem foi que atirou. Mas nós não sabemos, deputada Benedita, quem mandou matar. Que força política no Rio de Janeiro, em pleno século XXI, é capaz de fazer política mandando matar alguém. É disso que se trata. É por isso que nós não podemos, senhoras e senhores. Nós nos dividimos nesse momento, entre direita e esquerda. A Marielle virar um símbolo da esterda e alguma coisa para ser atacada pela direita. Não. Uma pessoa brutalmente assassinada por uma razão política. Fera a democracia que atinge a todos nós. Se algum político, se algum partido naturalizar esse tipo de coisa, deputado Paulo Teixeira, a gente está naturalizando a barbárie como forma de fazer política. A gente está dizendo que é possível um grupo político matar alguém para fazer política. Em pleno século XXI, isso não pode ser naturalizado. Isso não pode nos dividir. O Brasil é hoje o país que mais tem, deputada Erika Gokai, defensores de direitos humanos assassinados no mundo inteiro. Nenhum país do mundo tem mais defensores de direitos humanos assassinados que o Brasil. Ninguém pode achar que isso é normal. Ninguém pode comemorar. Ninguém pode fazer um discurso ideológico que torne isso menor. Venho lembrar da morte da Marielle, para lembrar que essa naturalização nos custa caro. Nós temos no Rio de Janeiro, essa semana, a Margarete Teixeira, 17 anos, o Diogo Costa, 16 anos, o Tiago Freire, das 21 anos, o Lucas, 21 anos, o Gabriel, de 18 anos, o Henrico, 19 anos. Todos jovens assassinados, brutalmente. Uma com seu filho no colo, outro era jogador de futebol, indo treinar, outro no pão de olhos, indo estudar. Nenhum deles com qualquer envolvimento com crime. Essa maneira de banalizar a vida e banalizar o modelo de segurança, como está acontecendo no Rio de Janeiro, faz com que a gente não perceba o que está acontecendo com a nossa juventude e com a nossa sociedade. Não tem vencedor nessa história. Quem comemora isso e governa dessa maneira, perdeu a sanidade mínima para conviver socialmente. Hoje é o dia de lembrar de Marielle, lembrar dos nomes de muitos que nós vamos esquecer amanhã. Essa política de segurança é insana e é pela vida que a gente... Deputado André Figueiredo.